Entreguei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quero encontrar Que ilusão O coração Se envolver Em uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Fiquei perdido Já não sei quem sou Sei que é rato Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Só instinto Sou louco por você Me entregui Não achei Não achei Que minha vida Iria mudar Tô confuso E o meu mundo E o meu mundo Ficou perdido Eu fui fraco Eu fui fraco demais Entregado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Eu vou viver Eu vou viver Eu vou viver Só porque Só porque me machucou Tá me evitando Por causa de um passado Evita ser feliz Pensa nessa neurose Te abandono Toda ferida Tem essa cicatriz Então não tenha medo Que me chama De amor Sou seu novo amor Sou seu novo amor E supera Não deixa a dor te dominar Não deixa a dor te dominar Dominar Supera Não deixa a dor te dominar 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 Puxa meu Diogo Tecla Puxa meu Diogo Tecla Puxa meu Diogo Tecla Da Adriano Toda ferida Tem essa cicatriz Então não tenha medo Que me chama De amor Sou seu novo amor Sou seu novo amor E supera, não veja a dor de dominar Não veja a dor de dominar, se dominar Supera, não veja a dor de dominar Não veja a dor de dominar, se dominar Supera, não deixa a dor de dominar Não deixa a dor de dominar, de dominar Supera, não deixa a dor de dominar Não deixa a dor de dominar, de dominar E tudo que eu tenho nessa vida É um coração e ele é seu Depois que entrou na minha vida O coração do vaqueiro pé de pedra amoleceu Nunca pensei de ver assim Um amor tão especial com a mulher que faz Vem cá de mim, depois que ela disse sim Eu larguei tudo na cidade Fui morar com ela lá no sítio de país Com sorriso largo, cabelo cacheado E toda corda no meu lado já me faz feliz Morena linda, quando eu fico com você Você aceitou, você é a bonita da minha vida Morena linda, desde o especial Comprei você por isso a prazer Eu encaixei na minha vida Morena linda Que eu tenho que criar Você é a caixa da minha vida Morena linda Quando eu te encontrei você Você aceitou, você é a bonita da minha vida Morena linda Tudo que eu tenho nessa vida É o coração de ele é seu Depois que entrou na minha vida O coração do vaqueiro pé de pedra amoleceu Nunca pensei de ver assim Um amor tão especial com a mulher que faz Vem perto de mim Depois que ela me desce Quando eu me sinto limpa aí Com sorriso largo, cabelo cacheado E toda corda no meu lado já me faz feliz Morena linda, quando eu encontrei você Você aceitou, você é a menina da minha vida Morena linda, desde o especial O que foi você pra ser verdade? O que foi você A vida da minha vida Morena linda Quando eu encontrei você Você aceitou, você é a menina da minha vida Morena linda O que foi você pra seSON? É a vantagem da minha vida, orando a vida Paredão sem limite, tá boa aquele aí, papá? Bebe, esquece, foi você quem o ouve Deixa, esquece, cê já tem outro amor Fácil, simples, basta só querer Ser roubo, sofri Pois você já não me quer Te amei, te quis por todo o mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, bebê, te queria tanto Fui além do horizonte E por você te impedir Bebe, esquece, foi você quem o ouve Deixa, esquece, cê já tem outro amor Fácil, simples, basta só querer Ser roubo, sofri Pois você já não me quer Te amei, te amei Te quis por todo o amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, bebê, te amei Sofri, bebê, te queria tanto Fui além do horizonte Fui além do horizonte Por você te impedir E se feita o fé, papai? Tem que respeitar, hein? Alô, meu DJ Juflê, tamo junto, hein? Ufa, meu DJ Juflê, tamo junto, hein? Ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a filha parte A filha parte é quando eu chego de casa Depois de três dias de vaquejada Ela tá lá pra me abraçar A filha parte é na segunda-feira Depois de três dias de balaceira Acorda sem ninguém A filha parte é Saber que ela não vem Mas ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a filha parte A filha parte é quando eu chego de casa Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada Ela tá lá pra me abraçar A filha parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Agora virei dependente Agora virei dependente Agora virei dependente Agora virei dependente Com saudades não aguentou ouvir A filha parte é na segunda-feira Depois de três dias de paz nascer, agora eu sei que vem A minha parte é, saber que ela não vem Eu chamo a violeta É só fechar os olhos que você vai ver, exatamente o que eu sinto com você Nada, aviso loucamente, nada Apareceu, depois que eu descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu, eu sei que irá vir de você sem ninguém O mundo é diverso, pode mais, mas sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu 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 É só fechar os olhos que você vai ver, exatamente o que eu sinto com você Nada, aviso loucamente, nada Apareceu, depois que eu descobri que apareci com outro alguém Eu sei que doeu, eu sei que irá vir de você sem ninguém O seu mimimi não me convenceu 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 Senta a volta que o mundo deu Música E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser a nega foda E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser a nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mudo Já devia saber, vida de rico não me luta Se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser a nega foda E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair tranca a porta Pra ficar comigo tem que ser a nega foda Pra cantar comigo eu convido ele, meu parceiro Daniel Você é toda a minha vida, faz parte dessa história Não vem com essa conversa, nem querer voltar agora Você tem dinheiro, você tem dinheiro A deviava, a deviava e rindo tão indústria Tu não me conheceu, eu já era da roça E nunca me passava pra fazer Eu já era da roça, você tem dinheiro Você pediu que eu mude, a deviava, a deviava e rindo Me mude se quiser desse jeito Não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho Que essa vida fica feita, foi isso que incomoda Pode sair branca a porta, pra ficar comigo Tem que ser um negra fora Não sou cara perfeito, mas eu tenho orgulho Que essa vida fica feita, foi isso que incomoda Pode sair branca a porta, pra ficar comigo Pode sair branca a porta, pra ficar comigo Valeu meu parceiro, Cleio E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí